E aí galera, Johnny do Carmo mais uma vez aqui com vocês pra mais um vídeo de um react muito especial. Uma música de hoje é uma música que se chama Ilusão Cracolândia. Não sei, eu ainda não assisti, me falaram que é um funk, então eu quero saber, eu tô curioso. Eu não, eu confesso pra vocês, eu não escuto muito funk, funk carioca, assim, o funk não é muito a minha praia, não é muito a minha área de conhecimento, então vamos ver como é que vai ser. Me falaram que essa música é muito legal e eu quero saber como é que é, né? Tem participação aí de vários funkeiros e DJs famosos, né? O Alok, MC Ariel e outros aí, tem vários, é uma lista grande. O vídeo já tem, há um momento que eu tô gravando mais de 120 milhões de visualizações, então é um vídeo bem famoso, vocês já devem conhecer, mas vamos lá. Sem mais delongas, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho das notificações, já vai deixando o like que o vídeo já vai começar, hein? É isso aí! Pra aqueles que querem fugir da realidade, cuidado com aquilo que te faz voar, mas depois, tira o seu céu, e o que sobra é só o inferno. Enquanto a lada chacoalhar, e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a cracolândia tá lotada de curioso. Já que é pra fazermos consciente, então fique bem ciente, os moleque é viciado em canetar, vários viciou e ficou demente, só preju para os seus parentes, e a dona Maria é crente e foi orar. Era o mais bravo chapa quente, viciou no da tenente, agora é dependente de drogar. Molecada, pensa lá na frente, antes de ser consequente, tirar a ideia dos outros pra usar. Bom, vamos lá, primeiras impressões, olha, já passou um minuto e pouco de vídeo aqui. É interessante como a produção também é diferente dos clipes de funk que a gente tá acostumado, isso tem que ser dito. A maioria das vezes que a gente vê um clipe de funk é mais aquela seguindo aquela linha de ostentação, aquela linha de um funk diferente, né, aquele funk mais, que a gente tá mais acostumado a ver. Esse é um funk com uma letra, com uma consciência social mais elevada, ou seja, já é alguma coisa que me chama bastante atenção por causa disso. É muito legal. Eu espero que essa tendência continue, viu? Interessante, muito bom, eu acho que o Brasil tá precisando de mais músicas assim, hein? Vamos ver. Eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Eu vou passar visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Espero que o povo pare e pense, controle que as drogas Num bate sem direção, vai levar pra roxa A viagem é muito louca, sempre perigosa E tá transformando em zumbi vários trutados E lembra daquele parceiro que era tacatina, cara e balina Sempre avançado no tempo, pelo linguajar e pela picadinha Dança com break com nós, sabadão, quando tinha escola da família Tá desandado no olho de bom exemplo, virou para a cita que o pé que rolou E a brisa bacana, mente injuriada É que a nova que rolou, ele tava na hora errada com a banda errada Quando a brisa bateu, o comitinho foi verdadeira sociada Ó, muito louco, hein, cara Da hora é diferente, como eu disse Ele chama atenção pro vício Que é um problema muito grave no nosso país No mundo todo, eu diria Drogas realmente causam problemas, né Todo vício é ruim Todo vício é ruim, é muito difícil E faz sofrer principalmente os familiares, né Quem sempre sofre mais com o vício Seja em drogas ou em qualquer outra coisa Vale lembrar que o vício não é sempre só em drogas Principalmente quem sofre mais é a família Então a música já fala isso, já é interessante É bem diferente do funk que a gente conhece aí Muito bom É bem diferente do funk que a gente conhece aqui Que o vício não é sempre só em todo lugar E a ilusão pode ser a santa ser mais poderosa Vários vai mesmo se arrastar Que a Cacolândia tá lotada de curioso Enquanto a lá tá chacoalhá E a ilusão pode ser a santa ser mais poderosa Vários vai mesmo se arrastar Que a Cacolândia tá lotada de curioso Belíssima fotografia também, hein, gente? Tem que se citar isso, né? As ruas de São Paulo, quem conhece aqui a região sabe que São Paulo é uma cidade muito grande e de várias faces diferentes, e o clipe mostra aquela face que é mais afetada realmente ali, a região da Cracolândia lá no centro de São Paulo é uma região bem complicada, assim, né? E legal, vamos continuar, vamos continuar, tô gostando. Calipso e sombre é o meu caminho Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo Curriculou no artigo 12, tava pegando o mais fácil Abandoni a linha e o pipa pelo motor da ornete Foi na porta do banco do artigo 157 E eu vou passar a visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus E enquanto ela tá chacoalhaca, a ilusão de ser mais poderoso Vários vai mesmo de arrasar, que a Cracolândia tá lotada de curioso Eu vi de perto toda adrenalina Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as minhas em cima As festas, as drogas, as festas, os bailes O desespero da sua família A necessidade fez o menor se envolver Com 13 começou a usar, com 15 a vender Não tem nada a perder, então vai para Paquim 18 anos, 5, 7, preso sem viver Amigo de copo, tem um monte, pode bar Vários amigão pra chamar, pra errar Poucos desses são os que vão te ajudar Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar Imagina o mundo ao meu grau e você aí privado Falando com seus parentes através de carpa Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado Ia aprender que a liberdade se troca por nada É seu bispo amulecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho, pra correr pro crime Cadear não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente por certo, que a vida não é filme É seu bispo amulecada que tá na ilusão Que deixou de correr pro sonho, pra correr pro crime Cadear não é mamão e o crime não é bombom Então usa a mente por certo, que a vida não é filme Olha legal hein cara, que mensagem bacana né Que mensagem legal cara É muito legal ver os jovens A rapaziada mais nova aí do funk Que atinge tanta gente Fazendo uma música com uma letra Tão boa cara, sério Isso tem que ser incentivado de verdade Cara, eu dou apoio Eu acho que isso tem que ser feito sim E tem que ser divulgado sim Que bom que isso Que essa música tem mais de 120 Sei lá 120 milhões de visualizações até agora E merece muito mais Ok Enquanto a balada chacoalhar E a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curioso Enquanto a balada chacoalhar E a ilusão for sensação de ser mais poderoso Vários vai mesmo se arrastar Que a cracolândia tá lotada de curioso Para aqueles que querem desistir da vida Porque não esperam mais nada dela Talvez Seja ela Que espera algo de você Uau, cara Muito bom, hein Muito bom Realmente Os caras me daram bem demais, velho Bem demais Bem demais assim Por quê? Eu vou explicar pra vocês aqui O vídeo acabando Deixa eu já terminar ele aqui Eu gosto de assistir até o final aqui Olha Isso aí Primeiro lugar Isso tem que ser destacado Acima de tudo A letra É uma letra forte É uma letra que atinge É uma letra que mexe Só quem Já passou Por algum vício Ou Que teve algum familiar Né Não precisa nem ter perdido alguém Pra Pra ser atingido Por uma letra dessa Basta você ter Passado por algum problema Parecido e tal Que você percebe Que é uma letra muito boa Que é uma letra Forte também E a mensagem que eles passam É essa mesmo De alertar pro vício E pros males Que tem E pro sofrimento Da família E é legal eles colocarem Também a imagem Das crianças Como um contraponto Como uma Como é que eu posso dizer Como um Como o oposto Colocar a imagem das crianças Para representar a pureza Para representar a pureza Né Em contraponto As drogas E eu acho A música A música hoje em dia Tem tratado de temas Que me deixa muito feliz Eu gostei demais Valeu super a pena Eu acho que É perfeito Olha nota 10 Parabéns para essa rapaziada Olha aí ó Alok MC Ariel MC Davi Rian SP Salvador da Rima E DJ W Sensacional Cara Muito bom Mesmo Eu adorei Espero que vocês Tenham gostado Então Já sabem Se gostaram E querem acompanhar Os vídeos do Johnny do Karma É só se inscrever Aqui no canal Aqui embaixo Está o botãozinho Clica aí Para se inscrever Para ativar O sininho das notificações E aproveita Já deixa aquele like Aí Que eu fico muito feliz Quando vocês fazem isso Então Deixem também Nos comentários As suas sugestões As suas críticas Vamos bater aquele papo Legal aí nos comentários Certo galera Muito obrigado A todos que ficaram Comigo aqui Até o final Eu adorei De verdade Esse vídeo Muito bom Mesmo Tá de parabéns Essa galera aí Valeu gente Eu volto Com vocês Para mais vídeos Nessa semana Ainda Valeu Fui